Música Ricardo, todas as perguntas são respondidas. Respondo por e-mail ou respondo por vídeo. As respostas por vídeo são aquelas respostas que atendem a muitas pessoas, tem um interesse geral sobre obras, serviços e ações do governo do estado de Rondônia. Mas pode ficar tranquilo, continue participando que a sua pergunta será sempre respondida.